Conceito de ritual no hip hop O ritual que acontece no hip hop objetiva o encontro de diversas pessoas com culturas diferenciadas Onde se permitem a vivência e ao experimento de outras formas de se fazer a dança É uma abertura para aprender e somar ao seu repertório E partindo das experiências, o corpo absorve e soma ao seu estilo que será feito em outro lugar E o caminho para essa troca de vivências foi através de aulas, oficinas, apresentações, batalhas e ciphers E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.